Estamos aqui pela primeira vez no quarto andar do Bunker, do Bunker do Last Day. Estou morrendo de medo, vou colocar uma VSS na mão, não sei dos perigos que me aguardam. Ele veio diretamente pra cá. Eu tenho já que colocar a roupa de frio? A galera é que me diz aí, ó. Pelo jeito que tem um frenético. Se tiver um frenético aqui ferrou, né? Zumbi rápido, frenético. E aqui? Nada. Vou por onde, mano? Sala da direita na cantina. Tem uma sala aqui também? Aqui é esquerda. Eu saber qual que lado é que é cantina, velho? Estou vendo que tem uma caixa ali, né? Mano, eu vou abrir aqui. Se eu morrer, é culpa de vocês, né? Mas que cacete! Eu fiquei travado, velho. Saiam, mano? Mano, o que eles dropam? Mesma coisa? Mano, isso aqui é hardcore. Como será que vai ser? Pelo menos agora tem quatro, né? Porra, depois de seis meses, mano, os caras colocaram... O que é aquilo ali? É necessário um cachorro com habilidade amigo de verdade. Que bacana, hein? Quem mais próximo tem uma sala. Não ainda quando eu chegar na parte de congelada. Eu vi uma mala preta. Eu também vi uma mala preta, mano. Eu quero aquela mala preta. Vamos lá. É, primeira mão. Nunca vi. Vocês estão vindo comigo. Ativação do terminal necessário. Como assim, caraca? Como assim? Vamos ter que dar a volta? E aqui? Ativação necessária. E aqui? Ativação necessária. Então só tem um caminho, mano. O caminho da morte não leva a nada. Vamos comer, mano. Vamos comer aqui. Eu não sei qual é que é, né, mano? Deixe a vida. Então vamos achar um tóxico ali, ó. Esse é o corta-andar. Sim, Deco. E aí, Hugo. Beleza, Hugo? Matou. Vai, meu filho. Mata. Devia ter vindo só de VSS, mano. Na moral, na moral, mano. Pegou a arma pra quê? Pra usar, né, mano? Beleza. Foi. E agora? Com calma. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu sou a menina em defesa. Segue reto. Segue reto, Satanás. Vamos lá, hein? Esse pantandar tá muito top. Tomara que esteja mesmo. Tem uma barra de ouro. Que é de ferro, na verdade, aqui, né? Abominação tóxica. Nossa, tem uma torreta ali. Tem uma torreta, mano. Zumbis, assim, é de boa. O problema é a torreta, né, mano? Eu vou usar essa arma aqui que mata mais rápido. Meu Deus, velho. Esses caras... Eles querem quebrar minha armadura. Eles querem quebrar minha armadura, mano. Oh, tá parecido. Tá. Beleza. Beleza, vamos ver o que tem nos corpos. Drops. Cartão verde, né? Padrão. Cartãozinho vermelho aqui. Melhor do que uma barra, né? Certo Aqui tem um caixote Amigo de verdade Preciso de um cachorro pra abrir aquela sala Legal, tem uma sala aqui Tem uma torreta Não faço ideia como mata a torreta Que foda, né, mano? Olha lá, será que daqui dá pra matar a torreta? Dá pra matar a torreta daqui, ó Cantinho Legal, hein? Então, dá pra vir aqui com arco e flecha Aqui no cantinho, ó E matar a torreta Matar a torreta não, né? Você não mata a torreta porque ela não tá viva Você destrói a torreta, galera Você destrói a torreta, né? Só que eu investi muito aqui, né? De vir de VSS Que lixo Que lixo Que lixo Que merda, né, mano? Tem a torreta pra lutear também, ó Que que é isso? Peças da torreta Que legal Que legal Eu tô muito emocionado Vou até comer esse bife aqui, ó Pra pegar as peças da torreta Muito emocionada, né? Porque eu sou uma menina aqui no jogo Game mais pro tá parecendo que vai pra guerra Com inventário full de arma Isso mesmo, meu Só vou fuma Eu não sei o que me aguarda ali atrás Não sei o que tem aqui atrás, mano Tá doida? Eita porra E agora? Tô com medo Tem que achar um sensor de calor Pra finalizar ele E aí, Miguel Santos Salve, rapaz Beleza? Galera, vai deixando aquele like maravilhoso Aí na live Você que tá curtindo Vamos que vamos aí Vamos lá Você que não é inscrito, cara Não esquece de se inscrever Olha a sala gelada aqui, molecada Chegou a hora de trocar de roupa, hein? Fecha os olhos Porque eu sou menina Deixa eu ver aqui no cantinho Pra vocês não verem, hein? Minhas partes íntimas Tá bom? Seus safadinhos Nossa, que magrelinha que ela é, né? Ela é muito magrelinha, mano É muito magrelinha Mas é corajosa Vamos lá, minha filha Bebe água aí E só vai Vocês viram como ela faz xixi? Igual a mulher Agachadinha Gamer Pro dá uma olhada na torreta Lá no criador Vamos lá Vamos ver aqui Você quer ver como que faz a torreta, né? Hum... É aqui? Aqui já apareceu a torreta? Não sei Vamos ver Descobriram em primeira mão com você, meu querido Eu vi que dá pra fazer o helicóptero Será que liberaram o resto das máquinas? Torreta Ah, tá fácil fazer a torreta Cinco peças dessas Mentira Vinte, né? E o resto é fácil, mano Ó Dá pra fazer a torreta Que bacana, hein? Hum... Zumbi dormente Zumbi congelado Mano De boa Porque eu tô de VSS Tá ligado? Eu vou chamar aqui Ó Ó Ó Já foi o primeiro Não posso deixar ele me bater Que ele impera a vida Também Aqui Já foi o segundo Já tem o terceiro ali Ó Gordinho do chifre E aí, irmão Sua mulher tá saindo com frenético Congelado Sua mulher está saindo com frenético, rapaz Por isso você tá com esse chifrinho aí Ai, caraca Beleza Me dá aqui o ticket vermelho Me dá aqui o ticket amarelo Não dá para pegar o ticket amarelo Amarelito Vou deixar ele só Ih, tá aqui Vamos lá Gamer Pro Depois de você colocar a torreta no chão Você tem que construir ela É, amigão Legal, né? Geralmente assim Que são os itens Não é bacana, né, amigão? Que beleza Tá dando gelinho aqui, hein? Ô, meu Deus Ela congela com roupa de frio Tem que ser rápido ali Vamos lá Tinha que ter trazido aquele negócio lá Que... Que esquenta, né, molecada? Estou morrendo de frio Pô, você não tá mais morrendo de frio, cacete Vamos lá Passei essa linha gelada Ai, meu Deus Eu vou morrer de frio Ai, meu Deus do céu Eu vou morrer de frio Eu vou morrer de frio Eu vou morrer de frio Caramba, galera O bagulho é hardcore, mano A torreta me recebeu a bala, mano Caraca, velho Caraca, mano E agora, velho? Vamos lá de novo, mano Vamos lá de novo Que a gente não tem vergonha na cara Mano, a torreta me recebeu a bala, certo? Ah, não Aí não Aí tá de sacanagem Eu só saí Eu já saí da sala Não, você não vai morrer de frio aí Você não vai morrer de frio aqui, querida Meu Meu Eu tenho que chegar ali como? Dando voadora no bagulho, né, mano? Vou ter que chegar dando voadora ali Porque senão eu vou morrer, meu Salve, senhor Cauã da massa Salve, galera Tá difícil aqui, galera Me dá dica aí O que eu faço? Vocês já passaram isso aqui? Vamos lá, molecada Vamos trabalhar junto Pra gente descobrir junto Pra se ajudar junto, né? Nada mais justo Caraca, mano Vou ter que me curar, mano De novo Vamos lá Essa torreta Essa carreta Lança granada? Caraca E aí, Inácio? Seja bem-vindo Burrice do caralho Faz uma live pra gente, men Faz uma live pra gente, cara Depois você fazer uma live pra gente A gente vai lá te assistir E mostra pra gente como faz certinho Eu tô perguntando o seu animal Certo? Vamos lá, galera Menos um aqui, hein Pra encher o saco É por causa desse tipo de gente aí Que eu... 500 de vida, velho Olha lá Bug aqui, hein Descobriu bug, ó Só ficar aqui e atirar Nem me viu Nem me viu Torreta nem me viu, velho Já era ela, mano Só que foi a PSS inteira, mano Nem me viu a torreta, mano Toma aí, ó Sou burrice do caralho Você, seu babaca E aí, Josias? E aí, Deco? E aí, José? Usa o lança granada Cara Acabei de ver como que destrói aí, ó Vocês acabaram de ver, mano Parou aqui, ó Terceiro Terceiro gomo GG, ó Ó Gomo um Gomo dois Gomo três O do meio, ó Ó Aqui, ó Um Dois Três Então, aqui, ó Terceiro Só tirar daqui, ó Que é GG, ó Tirou daqui é GG, velho Beleza, mano? Era pra você ter levado uísque Ah, mano Não gosto de uísque, não, velho Meu negócio é Guaraná ou Coca-Cola, entendeu? Tem mais uma Porra, os caras tão de, tão, tão de sacanagem, hein, mano Os caras tão de sacanagem, hein A gola fedeu, mano A gola fedeu Como que eu vou matar esse bichão aqui? O que não vai? Ela vai me ver, mano Esse bicho vai me matar, mano Esse bicho vai me matar, velho Ah, daqui dá pra matar ela, mano Do cantinho também, ó É nóis, galera GG, hein Salve, Drop Gamers Beleza, cara Tá indo uma arma demais, moleque, cara Arma de ma... Ai, ai Desculpa, galera Quase me matei agora, hein Acabou as VSS, mano E a torreta me viu Agora a torreta me viu, velho Agora ela tá Ela tá esperta, hein Ela tá esperta Ó, essa aqui não pega tão longe quanto a VSS Vamos ver Pega assim Então, beleza Passamos a segunda torreta Ou é a terceira? Terceira torreta, na verdade, né Terceira torreta, ó Mais peças Sensor de calor Que delícia, hein Já temos dez peças aqui Pra montar a nossa torretinha Aqui temos uma caixa Mais uma sala gelada Aí sim, hein, mano O negócio tá da hora Aqui temos o comida Temos alguns materiais, né Que não dá pra pegar tudo Porque a gente tá com uma ropita de frio E eu tô com medo Sinceramente, tô com medo Porque olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Nossa, vou ter que matar ele aqui Porque se eu for ali Eu vou congelar e vou morrer pra eles Verdade? A verdade tem que servir, tá? Se eu for ali Eu ia morrer pra eles Então Ainda bem que eu não me apavorei Vamos lá, molecada Cita o dedo no like, hein Vamos lá, molecada Você conseguiu o sensor Vou até ligar o webcam Vou até ligar o webcam Cadê? Conseguiu o sensor Conseguiu o sensor Conseguiu Por que? Você não tinha conseguido o sensor, cara? Você não tinha conseguido o sensor, amigão? Então vamos lá, amigão Vamos lá, amigão Meus amigos Meus queridos amigos do Facebook Oh, desculpa É que eu tô fazendo muita live no Facebook Deixei que era Facebook é YouTube Caraca, mano Ficou medo de entrar aqui, hein Que merda é aquela ali pendurada, mano? Que merda é essa? Tira aquilo ali, velho Tira aquilo ali, mano Carne de frenético? Cacete Tinha um que tá trazendo mais comida, hein? A maior devo ter aqui Naquelas atualizações Lá de mensagens Aqui, ó Ganhe muita comida Ganhe, ó Lembra lá do bagulho Que que ferguei, ó Tem tudo aqui ainda Nem peguei Olha, tem uma VSS Aqui Meu inventário tá lotado Que bom, mano Peguei comida? Nem peguei a comida Beleza Tá de boa Não comer Vamos dar uma recuperada de vida Mano, difícil o Chalcensor Não sabia, não Não sabia, não E o que que é isso? Não pode tocar naquilo ali? Ai Cacete Não vou conseguir abrir nunca, mano Tem que ser rápido Olha lá a vida Indo pro saco Ô, meu pai de céu, galera Legal, mano Tô curtindo aí o bunker Tô curtindo a atualização Aleluia Glória a Deus Que é fear Mandou uma atualização Em vez de Mandar enganação, né? Vamos lá Um, dois, três E vai, meu filho Filha, né? Vai, filho Abre Ai, meu Deus Quase morri Eu frinético, galera Puta merda E agora? Pra matar o frenético, mano Se eu correr aqui no frio Ele vai me pegar, mano Ah, eu vou atirar, mano Na moral Eu vou atirar nesse cara Me dêem dicas aí Do frenético, mano E eu acho que vai dar ruim Tô com medo Do freneticão da massa, mano Tá vindo aí Nossa senhora Duas lapadas Deixa ele vir Agora é nossa É nossa Será que ele corre? Não sei se ele corre Depois de um tempo Será que ele vai vir aqui? Tá vindo É o vagabundo, mano Vou recuperar minha vida Que eu não sou bobo Não sou bobo Aí, irmão Tá suave Tá suave Matar o frenético Com um armamento pesado Desse aqui, né? A gente mata qualquer um também Mano Chegou perto desses bagulhos aí, ó É zique, hein? Passamos Beleza Beleza Tem um terminal ali agora Que bom, né, cara? Vamos abrir aqui a porta No desesperados Beleza, galera Abrimos algum lugar Tô com medo Tô com medo novamente Tem bichos mortos aqui Ah, abrimos lá A sala lá Então aqui a gente Deu a volta já Fizemos tudo Ficou a porta aqui Que não pode abrir Que tem que ter o cachorro A gente não tem o cachorro Ficou mais algum lugar Pra trás? Me digam Aqui Zumbi com bagulho Papá Biribim Aqui a gente passou aqui E tal Mostrando tudo pra vocês Onde a gente passou A gente veio aqui, ó Matou Destruiu as torretas Foram uma, duas, três, né? Demos a volta Aqui novamente a carne Carne podre Pendurada aí Com o espeto Pegadinha do malandro Abriu aqui E vazou Certo? Então aqui é o quarto andar Mas a gente já tem que abrir Aquela sala Essa sala aqui também, ó Essa sala aqui A gente tem que abrir também Só tem que descobrir Como que abre, hein? Eu não vi aqui no canto Se... Beleza Se tem como... Beleza! Mais uma você me mata Se tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma coisa aqui? Tem merda nenhuma Tem gelo Eita, esqueci! Eu não vi, esqueci não Não vi, galera Não vi, galera Não vi essa sala, mano Putz, galera Quase morri Não vi Eu pensei que tava saindo do jogo Ah, beleza, cara É assim que você quer? Caramba! Caraca, véi E agora? Será que tem manhinha nessa aí também? Ó, manhinha Tem manhinha nessa torreta aí também É, o nome dela tá parecendo ali Não tá atirando, não Não tá pegando em mim, não Não tá pegando em mim, não Caraca, véi Eu não... Ah, mano A gente vai abrir tudo Essa porra Então vem aqui, galera, ó Entra aqui Vem aqui abaixadinho Perto da janela Aqui, ó E, ó Xablau Daí é só Correr pro abraço, né? Tem mais uma aqui, hein? Tem mais uma atrás da gente aqui, galera Então deve ser Dando a volta aqui, ó Apareceu... Ah, tem um zumbi tóxico Dei na sala, né? Vamos ver se acerta ela, não? Ela viu nós, mano Ela viu nós Aí tem que ver se tem manha ela também, hein? Mais dois tirinhos, ela tinha matado, hein? Mais dois tirinhos, tinha me pego também Vamos ver se tem como Cacete, cara Vou morrer, mano Vou morrer aqui É, aqui eu vou matar ela Não tem um tiro, né? Ah, aqui foi na ignorância Não vi se tem manha, não, mano Vamos abrir o caixote aqui, mano Galera, não esquece de se inscrever no canal Você que não é inscrito Todo dia tem live Quer dizer, quase todo dia, né? Não tem tido lives esses dias aí Mas vai voltar a ter, galera Não vou deixar mais assim isso acontecer, não, hein? A gente vai deixar o canal abandonado Não pode, né? A gente tem um vínculo aí Amigos De amigos Vocês são meus amigos Gosto muito de vocês Nossa, não era pra ter aberto assim na loucura Olha aí que tem uma galera aí, tá certo? O que a gente vai pegar aqui? O metralhador Galera, trouxe um arsenal aqui, hein? Eu tô achando que é bom colocar a roupa mais forte Que não tem frio ainda, né? Então vamos revezar as roupas aqui Aqui o negócio era jogar uma granada aí dentro E sair correndo que nem um retardado, tá ligado? Pega a VSS na mensagem É, mano, vou pegar, relaxa Meu Deus Mas por enquanto achei Eu achei legal a atualização, hein, cara Porque quantos milhares de anos que vocês estão ansiosos por isso, né? De vir uma atualização pra liberar isso aqui, ó Olha que beleza, ó Olha que beleza, ó Sensor de calor e peças da torreta Certo, galera? Mais peças da torreta Vamos ver aqui Aqui não, ali a gente vai ter que abrir com ativação, né? Se eu não me engano, ó Preciso de um cachorro Que delícia Preciso de um cachorro Quero um cachorro Game My Pro, perdi minha conta Joga e faz outra, cara Perdeu sua conta Você tem que procurar Fazer outra É zoar você, mas Você fez merda na sua conta, né? Seu safadinho Gigante frenético Esse eu gosto muito É meu amigo Amigão de infância Jogava bets com ele Jogava bets com esse cara Minha boneca muito folgada Ela foi dar um burro nele, mano Mano, eu passei por morrer Quantas vezes já Várias vezes, né? Cara, agora ferrou Só tem um kit médico Deixa eu ver as mensagens lá Ferrou Só tenho um kit médico, mano Eu vou pegar lá pro VSS Meu Deus Meu Deus Só tenho um kit médico Uma caminhada pra chegar até aqui Morrer Aí é sacanagem, né? Tá fácil demais O que eu tô achando, hein? Tô estranhando isso aqui Acho que vai dar merda isso aqui, hein, mano? Dá pra fazer torreta? Dá pra fazer Vamos salvar esse kit médico aqui, mano E agora? Hum, eu vou pegar o kit médico Vou priorizar minha saúde, mano Vou priorizar minha saúde Deixa ele ali Será que é a saída aqui? Tem surpresa? Tá muito estranho isso aqui, hein? Tá muito esquisito É um corredor, galera Isso aqui é um corredor, galerinha Meu Deus Vamos beber uma água, vai Tá muito fácil Cara, tô achando muito esquisito isso aqui, hein? O que eu falei? A torreta lá dos infernos A torreta do capiroto ali na frente Cara, isso aqui é um canil, galera Será que tem um cachorrinho aqui pra gente salvar? O que é isso aqui vermelho do meu lado aqui, ó Em cima da onde mexe o mouse, tá ligado? O mouse não pra andar Tá vendo aqui, ó Onde eu tô? Tinha um negócio vermelho ali, mano Ah, vai dar pra matar a torreta Ainda bem Meu Deus Que show Show de bola, hein? Vamos lá, molecada Sinta o dedo no like E vamos lá, hein? Likes, likes, likes Gamer Pro A live vai até que horas? Manda salve Gosto muito dos seus vídeos Não sei, cara Provavelmente eu vou encerrar a live daqui a pouco Umas nove horas Vou jantar e vou fazer outra live, cara Vamos voltar pras lives novamente, hein? Cara, olha que show, hein? Isso aqui tá muito macabro, galera Olha aí Olha que da hora Esse negócio aqui, ó Esses bagulho Gosgosmentos aí, ó Mais peças na torreta Beleza Se mexendo Será que se eu tocar ali o morro? Vamos ver, né? Olha, tinha uma caixa escondida aqui no cantinho, hein? Tinha uma caixa moqueada aqui, hein? Ah, que merda Grande merda que tem dentro dela, né, mano? Tem uns bagulho aí, mas não quero, mano Quero coisas novas Legal Não chegamos ao final aqui Praticamente, né? Não tem como passar pra lugar nenhum aqui Olha, ali anda devagar Ela anda devagar, né? Agora eu sou ela, mano Tô vendo que tem uma porta ali, galerinha, ó Várias portinhas, né? Onde deixaram os prisioneiros Parece ser um canil isso aqui, hein? Parece ser um canil Se vai ter cachorro de estimação Provavelmente vai ter os cachorrinhos do mal Pra pegar a gente, hein? Salve, Steve! Beleza? Steve Minecraft Beleza, amigão? Cara, atualização, show de bola Por enquanto tá top, hein? Ó Cachorro, nada Nada de cachorro Aqui chegamos ao elevador Chegamos aqui ao final da fase Vamos descer Guardar nossas peças E... Com o olho vermelho, galera De sono, velho Tô com muito sono, mano Qual é a senha do bunker? A C40, meu amigo 948 Certo, tem um zombie aqui, né? Vou matar esse vagabundo Pegar aqui o que tem aqui E agora? Tem cachorro? Tem cachorrinho? Me diga aí Salve, Marissa, o Sol usa, beleza? Se eu uso mods, cara Eu já falei na live passada Que eu não uso mods Quem usa mods? Minha esposa, minhas filhas Elas usam absorventes Eu não uso absorvente, amigão Pra galera que não viu Peguei o tanque Agora há pouco, né? Vamos lá Tenho 18 peças de torreta E... 2... 2 sensor de calor Pergunta Abre a porta ali embaixo Que porta, mano? Tem uma sala que você não abriu Vamos lá, então Deixa eu guardar as coisas aqui Eu não vi, não, mano Tem que me avisar Cacete Tem que me avisar Deixa eu ver se tem kit médico aqui Não tem kit médico, mas tem bandagem Vamos levar a bandagem, então, né? Vamos lá ver Pô, mas mudou sim a roupinha ali, hein? Não é minha impressão, não Não tô ficando louco A roupa do exército Tá com a coloração Mais clara Vamos lá Deixa eu equipar aqui, ó 2 2 kit full Vou deixar minhas peças aqui, né? Porque se eu morrer, já sabe, né? Vai que tem o... Mickey Mouse boladão lá dentro E ele me dá um beijo na minha boca E já era Comida Tinha comida aqui também? Pô, eu ia guardar alguma coisa aqui Ah, as peças Vamos lá Vocês falaram que tem uma sala lá, mano Vamos lá, mano Quem quer água? Quem quer água? Vai aparecer um dog Oh, meu Deus Pare de dar spoiler, seu vagabundo Qual sala? Ah, sala aqui, né? Aqui? Ou aqui, que a gente não abriu? Ativação necessária no terminal Vocês vão falar onde fica? Ó, necessária habilidade do dog Eu não sei onde que é Ah, tem uma sala aqui, né? Meu Deus Tem um bicho aqui dentro, né, Suzano? Olha ali a galera Ai, vou morrer Ainda bem que ele tá fraco aqui Se eu tivesse forte aqui nele Ele é lá na floresta gelada Eu tinha morrido Só isso Tá bem que aqui ele é fraco, mano Vamos lá Ver o que tem lá dentro Da sala Nossa, tem que colocar roupa aqui, mano Colocar roupa ali, mano Legal, molecada Obrigado por avisar, tá bom? Nossa, mano Vou morrer aqui, velho Passando aqui Na moral Muito apertado ali Muito apertado Eu não tenho coordenação motora suficiente Pra passar ali Nossa Ih, fiz xixi Prodenotas, coriotas O segundo andar O dog não aparece no bunker, mano É um evento que vai aparecer Valeu, cara Beleza, mas tem essa aqui A gente vai ir aqui e vai ver Mano, como... Eu quis inventar isso, né Certo Mano, olha a merda que vai dar Que sala misteriosa é essa, velho É o gerador? Recarga do gerador Vai levar um tempo a restaurar o fornecimento dos andares mais baixos Que beleza Eu vim aqui à toa, então Ah, talvez não, né? Ainda tem esse corredor aqui Nossa Tá lotado o bagulho, cara Tá lotado de bichinhos ali, velho Espero que essa metralhadora dê Deixa eu ver É até uma K aqui, né, mano A K é mais pesada Vamos lá, K, vai Ainda tinha um frenético pra ajudar, hein Mas bacana, hein, galera Um andar bem demorado pra fazer também Mais peças Mais peças Vá pra merda Vá pra merda Dá esse kit aqui Ah, se ferrar, mano Meu Deus, ainda tem mais Tem mais um corretor misterioso ali atrás Tem mais um corretor aqui misterioso Olha, vai abrir aquela outra sala, hein Foda, mano Vocês são foda Vocês são os melhores inscritos que um cara pode ter, mano Ainda tem um armário aqui, ó Com certeza vou achar coisas misteriosas aqui Galera 300 pessoas assistindo a live 130 likes Tá de brincadeira, né, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Pô Que sacanagem é essa, meu? Que sacanagem é essa? Eu quero ver os likes aqui, mano Vou fazer uma meta de like aqui Que senão a gente não vai poder jogar Ah, não Tem 323 likes Muito obrigado Meus amados Meus queridos Vocês são foda demais Galera, mandei os lutes Cadê os lutes? Ninguém mandou lutes aí pra gente? Deixa eu ver O lute está funcionando? Cadê os reis dos lutes? A hora é agora De mandar aquele lutes maravilhoso A ganha se inscreveu aí O Megalomania Evel Cara, a Evel não A Evel é do Capiroto, tá ligado? Isso é coisa do mal Não gosto, não, de coisas do mal Certo? Cadê aquele lutes maravilhoso? Aí, mano Só foi abrir aqui que veio o lutes na hora Beleza, vamos lá Vamos voltar pro jogo Lutes do Johnny Craft Muito obrigado O link tá aí A imagem aparece aí pra vocês aí O seu comentário destacado Tita Mestre Muito obrigado por se inscrever Vamos pegar isso aqui, galera Ué? Ah, não tava conseguindo pegar, mano Vamos usar Não tem como pegar esses outros itens, mano Na moral Aí tem essa sala Não, não é essa sala Cadê a sala que não abre? Essa aqui? Ah, essas outras salas As do cachorro Certo? Acabou Acabou, molecada? Acabou aí? Willy Muito obrigado por se inscrever, cara Seja bem-vindo também Ó Aqui já era, né, mano? Vai aparecer o cachorrinho? Eu quero cachorro Eu quero voltar aqui, mano E aí, Flá? Beleza? Willy Muito obrigado por se inscrever Carceiro Ó, me fala certinho aí, molecada Tem que fazer pra não falar Que tô fazendo errado, tá bom? Vamos lá A gente pegou aqui peças do... Do negócio lá, cara Cadê? Da torreta, ó Peças da torreta tá aqui Certo? E mais peças da torreta está aqui Abri os caixotes Eu já abri, velho Todos Caramba, Flá, GG Que é isso, cara Melhoras pra você aí Quebrou a mão, mano Patrick Seja bem-vindo, parceiro Muito obrigado por participar aí da gangue Abre caixas Que caixas, mano Que caixa? Abre os baús que vem pistola Que caixa? Que caixa? Vai, fala aí que eu vou Enquanto eu guardo as paradas aqui Tem um frango, mano Das épocas dos dinossauros aí Todo mundo tá morto lá, né? A gente não precisa mais das armas Suponho que não precisa, né? Deixa eu Não abrir o baú preto Vou lá abrir, mano Vou lá abrir porque você é o cara, hein? Então vamos lá De roupa, né, mano? Vai que eu preciso passar pela Vai que eu preciso passar pela Pela salinha gelada novamente Deixa eu só ver se eu tenho um kit médico aqui Vixi Vixi Muita treta Vixi Tem um monte de kit aqui, velho Beleza, molecada Vamos lá, mano Vocês são foda demais, mano Por isso que eu Por isso que dá gosto Eu fazer live de Last Day Porque vocês são foda, cara E aí, Matheus Xtreme André Fernando P.P.O.J.V J.I.U.S.O.Gamer A caixa preta militar no quarto andar Eu deixei caixa preta e militar Mano, eu tô muito cego, velho Tô muito velho mesmo Muito velho, mano Vou mudar o nome do canal pra velho gamer Salve, Gamer Pro Eu só comprei hoje GTA V Provavelmente amanhã estará na Steam Como faço pra jogar em seu servidor Cara, é só procurar Prozeiras O nosso servidor lá, mano O servidor dos Prozeiras jogar Galera, não tem como abrir essa aqui Certo? Essa aqui, já abri Vamos lá, vamos voltar ali atrás Caraca Eu já vim aqui Vocês tem que me dizer, seus animais Me desculpa, meu povo Tô muito cego, mano Muito cego, velho Vocês pensam que é fácil fazer live, né Beleza, peguei tudo aqui Pô, nem uma peça da torreta, né, cara Nem uma peça da torreta, mano Beleza, galera Pegamos aqui tudo Já fizemos aqui praticamente o quarto andar Vamos esperar pra ver o que vai vir do cachorro Eu vou gravar aqui Tô gravando aqui, galera Pra deixar cortado Pra quem não viu Esse foi o bunker inteiro O quarto bunker O quarto andar do bunker Alpha do Last Day Novo da atualização Certo? Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês É cortado Pra quem não precisa O cara não precisa assistir a live inteiro